Fala galera do canal Paixão por Corrida e depois da vinheta Briga de gigante Os três tênis melhor da Olímpico Acima de 300 gramas Pra você aí correr de um A uma ultramaratona Depois da vinheta você vai saber Sobre cada um deles Solta a vinheta Fala galera do canal Paixão por Corrida Aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias E hoje nós vamos fazer um comparativo aqui de gigante Três tênis da Olímpico acima de 300 gramas Pra você que tá procurando tênis aí Porque tá pesado Pra você que tá procurando tênis aí que não tem muita grana Pra você que tá procurando tênis Que aí tá Pra academia E tá querendo começar a caminhar Nessa tarde vou te dar Três dicas de três tênis da Olímpico Que vai te ajudar Você escolher os melhores O primeiro tênis da Olímpico pesando 305 gramas É o Olímpico Challenge 2 Esse tênis aqui é muito gostoso Ele tem uma flexibilidade muito boa Ele tem um cabedal Muito bom Muito respirável Eu não me adaptei a esse tênis Por causa de algumas características dele Que não me chamou atenção Esse aqui da Olímpico Foi o tênis que eu menos corri Quem treina mais com esse tênis aqui É meu filho Esse tênis aqui já passou de 2 mil quilômetros Na pé de meu filho Já tanto que já tá meio raspadinho aqui O gripe aqui embaixo dele Ele tem a tecnologia dele Ele tem 10 milímetros de drop Ele tem a tecnologia Se eu não me engano Eleve Pro Ou Eleve Pro Ou Eleve Pro Ou Eleve Pro Mas tem um contraforte muito bom Pra segurar o calcãio Pra você não ter entorção Tem um amortecimento muito bom Daqui até a ponta do pé É um tênis indicadíssimo Pra quem tem pisada Pisada neutra Pra quem tem pisada supinada Ou pronada Porque pisada neutra Você pode comprar o tênis tranquilo Tem um cadastro muito bom Que foi o que eu não gostei Se soltar o pininho Você tá ferrado Você vai ter que queimar alguma coisa Pra botar ele Mas é um tênis Que está aí Muito barato E vocês não podem perder É um tênis Com 305 gramas No número 42 O Olimpico Challenge Olha Se tá barato agora Imagine na Black Friday Então guarde Se você quiser comprar ele agora Vou deixar aqui embaixo Toda a descrição E também Se você quiser comprar Na Black Friday Vá guardando o seu dinheirinho Que você vai comprar Você pode comprar Desses tênis que eu falo aqui O preço de um Você pode comprar até os três Se liga hein Vamos agora para o próximo Que é um tênis Que eu sou apaixonado O tênis que eu sou apaixonado É o Olimpico Tempeste Um tênis com 8mm de drop Um tênis com a tecnologia Dua Flon Com o gripe em todo solado do tênis Ele tem uma construção muito boa Parece um tênis bem baixinho Mas quando você coloca Esse tênis no pé Com esses 8mm de drop Você faz Eu faço uma maratona Tranquilo com esse tênis aqui Porque esse tênis É muito confortável A estabilidade dele É da maneira que eu gosto A amarração O cabedal Ele tem só uma posição Você pode até ver Só que aqui Por aqui já tem uma Uma segunda camada Aqui atrás Tem um acolchamento aí Mas ele é um tênis Que não deixa Desejar nada aí É tanto Que entre o Olímpico Charlie de 2 E ele Eu fico com esse aqui Porque ele tem Uma pegada muito gostosa Esse tênis aqui tem Uma pegada assim Para você correr uma prova E você sentir Que o tênis Está te dando retorno É o Olímpico Tempeste Que é a minha paixão Eu lavei esse tênis aqui Ele está na galeria Dos meus melhores tênis Para correr aí Prova de 1 a 42 quilômetros No peso ideal Também é um tênis Para quem está pesado Para quem está indo Para a academia É um tênis Para quem está Querendo fazer caminhada E também é um tênis Também rapaz Para você fazer Aqueles tênis Muito forte Muito forte Pesando 305 gramas No número 42 Agora vamos ver O próximo tênis aí Que tem desbancado Muitos deles aí Vamos lá Tchau 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 E é ele Pesando 322 gramas Com a tecnologia EVPRO Com a tecnologia GRIP Embaixo Para dar durabilidade ao tênis Tanto aqui Essa azul Como essa amarela aqui Para dar aqui Suporte Para não gastar O EVPRO Mas você pode ver Que ele tem aqui Tem aqui em cima E é uma construção Muito boa Tem um grip aqui atrás Que segura Muito bom Tem um cabedal Hipersônico Que não é aquele Supersônico não É um cabedal Só o nome Tá gente Muito respirável Um pouquinho esticadinho Poderia ser bem melhor Mas é um tênis Que está aí Na galeria De tênis aí Para você voar É um tênis Cara Que quando você coloca No pé Eu não entendo Ele tem 322 gramas Mas eu correndo 5 km com ele Cara Eu não senti esse peso Eu correndo 10 km Também não senti o peso O tênis é muito top Para você correr Uma prova aí De 1 até 42 km E se brincar Se você estiver no seu peso ideal Se você estiver preparado Na academia Com seu abdômen Coxa Perna Uma panturrilha Você corre uma ultramaratona Tranquilo com esse tênis aqui Então meu amigo Olímpico Flash É o campeão aqui Desses 3 aqui Apesar de eu gostar Do Olímpico Tempeste Apesar de eu gostar Do Olímpico Tempeste E Gostar um pouquinho menos Do Olímpico Challenge 2 É bem confortável Entre eles 3 Eu fico Para correr prova De 1 a 42 km Olímpico Flash E o Olímpico Tempeste Eu corro Mas O Olímpico Flash Com 8 mm De drop Também Mas Ele tem Muita coisa A oferecer Muita Se você experimentar Esse tênis Se você experimentar Esse Se você experimentar Esse Você vai ver A diferença Absurda Com esse tênis aqui Que é o Olímpico Flash E aí Você ainda não é inscrito No canal não Então olha Se inscreve No canal aí Aperta aí o sininho Depois aperta todo Porque aqui tem vídeo Todos os dias Agora Deixa seu like Ou deixa seu dislike E deixe um comentário Aí dizendo Qual é o melhor O Olímpico Flash O Olímpico Tempeste Ou O Olímpico Challenge Desses três Eu prefiro O Olímpico Flash Porque tem tudo Que um corredor precisa Para fazer Uma prova Ou Para quem está Acima do peso E também Que está querendo Para a academia Ou fazer uma caminhada Se gostou Deixe seu like E divulgue esse vídeo Para todo mundo Um abraço E até o próximo Review E até o próximo E até o próximo